Ora. Mas o Chan nunca mente. Conseguiu! Consegui. Agora que temos o artefato de destruição, o legado de nossa família será cumprido. Mas primeiro, vamos atrair todos os monstros para uma festa. Adoro dançar! Drac, fecha o meu vestido. Estamos atrasados. Onde arranjou isso? Ah, pois é, querida. Olha só que engraçado. Eu perdi as mãos. Jogando. Não esqueça, não esqueça. Eu peguei essas do buffet. Olha só. Clique, clique, clique. Clique, clique. Eu até que tô curtindo, você não tá, não? Eu tô indo! Ah, a festa é por aqui. Vou arrebentar a boca do balão! Ué, eles não disseram que a festa era por aqui? O DJ na ostra gigante matou o geral! E aí 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 Seu tolo, ela não é só a capitã do navio. Acontece que ela também é. Não, conta você, vai. Eu sou a bisneta dele. Eu sou Erika Van Helsing. Era por isso que eu não confiava nela. Mas ela... É, mas acontece que eu... Tudo esclarecido, então vamos falar sobre a destruição. Ah, o segredo para exterminar todos vocês está aqui. Sim, deixe-me ver. Peraí. Ouçam a melodia da destruição de vocês. O que dá um pouco de tempero? Gente, olha, é um pouco bom. Todo mundo saia da bola. Saíra, volta, galera! Peraíra! 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 Isso tem que acabar, agora! Jack, não! Hora do imortal Drácula morrer!